Aqui nós inicia o terceiro vídeo da série, a aula mais útil, mais rápido e mais fácil para você tocar de ouvido, tá bom? Esse contato que eu deixo aqui é sempre para quem quer aprender a tocar violão através dos meus cursos simplificados em vídeo, repetir, em vídeo, você pode assistir no celular, no computador, na televisão, e também quem querer pastas de música cifrada em PDF, eu envio no seu e-mail, você baixa e bota a sua postilha, pronto, beleza. Eu deixei para você aprender oito acordes, o Dó, o Sol 7, esse Sol, né? E deixei para você aprender o Ré, o Lá, o Lá 7 e esse. Na verdade são seis acordes, eu falei oito, eu acho, mas estou errado, não é oito não. É seis. Não tem problema não, vocês vão perceber que é seis. Agora veja, depois que você aprendeu isso, que eu passei para você, agora nós vamos fazer uma coisa, lembra que no primeiro vídeo eu passei o exercício para pestanas? Lembra, né? Por bem. Agora o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui para você treinar? É para treinar, tá bom? Você treinando, você aprende. Você treinou isso aqui, ó. Lembra? Agora nós vamos fazer o seguinte, agora você vai aprender esses acordes aqui, ó. O Fá e o Ritmo é esse, ó. O Sol não vai sair bom não, mas você continua fazendo esse Fá. E você vai andar com esse Fá assim, ó. Pula sempre uma casa e vai para a outra. Estou aqui, pulei uma, vim para cá, entendeu? Ó. Está vendo, ó. Até aqui, tá bom? Ó. Fiz o Fá, vou pular uma casa. E isso aqui é caçando bem, de sair som do acorde com pestana. Fez isso, tá? Observe que esse Fá, ele está vindo aqui do Mi, ó. É como se fosse esse Mi. Ele começa aqui, ó. Os dedos começam a dar a terceira corda para cima, ó. Terceira corda, quarta e quinta e apestando. Ó. Terceira corda, quarta e quinta e apestando. Esse é o Fá. Agora nós vamos descer só esses dedos aqui, ó. O que é que eu fiz? Eu tirei da terceira esse, fui para a segunda e os outros dois também eu desci para cá. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou andar com essa pestana, olha. Ó o exercício, ó. Em cima, embaixo, ó. Em cima, embaixo. Aí vem aqui, ó. E embaixo, né? Agora vai, alterna, ó. Ó. E vem. E desce. Sabe o que é isso aqui? É para você tirar o som da pestana. Agora uma coisa que eu quero dizer para você. Se inscreva no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário aí, tá bom? E seja o fiel assistidor dos vídeos, a série mais útil, mais fácil, mais rápido e no violão, tá bom? Então veja. Eu estou fazendo um Fá maior e estou fazendo um Lá sustenido menor. Eu estou fazendo um Sol maior e estou fazendo um Dó menor. Eu estou fazendo um Lá maior e estou fazendo um Ré menor, tá? Esses acordes aqui é o seguinte. Fá maior. Está aqui ele com o pestana. E ele está também bem aqui, ó. Nessa casa. Ó, eu tenho aqui, ó. Um Ré, um Mi e um Fá. Onde é que ele está? Ele está aqui, ó. Da quinta casa para a sexta, ó. Esse aqui é o Fá. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ré, sustenido, Mi, Fá. Está vendo, ó? Ré, sustenido, Mi, Fá. Esse Fá aqui, ele é esse mesmo aqui. Porém, para você tocar com ele aqui, você teria que botar esse dedinho aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo, ó? Ó. Tinha que botar ele aqui, ó. Ó. E esse dedinho aqui, ó. Está vendo, ó? Então, ou então fazer assim. Como é mais complicado? É o que a gente ensina aqui, porque não existe como tocar violão sem pestana. Então, tá. Você treina esse Fá e também faz ele aqui. Aí, você faz o que, ó. Fá, 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 Ó. Os dois são maiores. Agora, você tem o Lá sustenido menor aqui, não tem, ó. Lá sustenido menor. Se você for fazer esse Lá sustenido menor outra vez, vai ser aqui, ó. É pestana de novo. Então, não compensa. Treina ele só aqui mesmo, ó. Agora, o Ré menor. Ou, o Sol menor. O Sol maior. O Sol menor é só tirar esse dedo. Já ficou menor. Já ficou maior. Ficou menor. Ficou maior. Ficou maior. Ficou menor. Ficou maior. Menor. Maior. Pronto. Agora, o Ré. Esse Ré sustenido que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o Ré sustenido. Porque eu tava aqui, aí eu pulei, eu fiz o Ré, né. Então, agora esse Ré menor aqui, ó. Ó, eu tava no Sol, vim pro Lá. O Lá você pode fazer ele aqui, fazer 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 aqui. Ré menor. Ó, aqui, e aqui, aqui, e aqui, aqui, e aqui, e aqui. E o ritmo é todo o tempo esse, ó. Eu vou selecionar 10 músicas nesse ritmo pra tocar pra você depois, tá? Se você aprendeu o que eu tô passando aqui, e treinar, e pegar a agilidade de fazer isso aqui, você nem imagina a quantidade de músicas que vocês vão tocar. Só com esse ensinamento aqui, tá bom? Então, por isso que eu peço, seja um fiel assistidor da série mais útil, a aula mais útil, mais rápido e mais fácil, tá bom? Então, faça isso que você aprende a tocar. Há uma grande diferença em quem quer aprender a tocar com a música escrita na frente e quem quer aprender a tocar treinando o ouvido. Não significa que você não pode botar a música na sua frente e tocar ela, pode. Você não pode até ela como aula. Você simplesmente botou ali e tocou. Mas você tem ela como aula a partir do momento que você toca ela em todos os tons, tá? Igual eu dei a dica aqui, ó. A gente já não fala mais de amor. Eu sei cada grau que eu tô indo aqui, por isso que quando eu vou pra outro tom, eu sei exatamente os acordes, ó. A gente já não liga mais pra nada. Tá vendo? Então, se eu for pro Ré, eu vou saber que é, ó. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Entende? Então, se eu for pro Sol, eu vou saber do meu jeito. Pro Lá também, hein. Tá, ó. A gente já não fala mais de amor. Tá vendo, ó. A gente já não liga mais pra nada. Tá vendo? Qualquer tom que eu for, eu vou saber. Por quê? Porque eu sei que grau que eu tô usando. Os mesmos graus que eu usei no Dó, eu tô usando em todos os outros tons que eu for. A partir desse momento, você pode dizer que a tua cifra é uma aula. Por quê? Porque tu toca ela em todo tom. Agora, se tu aprende ela no Dó, né? No Dó. Mas só toca no Dó. Além de tu tá tocando no tom errado, que não é o tom da tua voz. Tu não teve a oportunidade de escolher o tom pra encaixar direito na tua voz. Se mudar de tom, tu não toca. E se tu perder a cifra também, tu não toca. Porque eu tô ensinando que é diferente. Você não precisa dar cifra na tua frente pra tocar. Basta o teu amigo cantar a música. Se ele cantar a música, tu vai achar o tom e os acordes dela. E pronto. E vai acompanhar a música. E ele vai dizer, pô, se tu já conhecia, não, nunca tinha visto. Mas tu cantou agora, eu achei o tom e os acordes. Entendeu? É muito fácil, gente. É só se dedicar e ter atenção. Tchau, pessoal.